Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, bom dia, bom dia Quem me fala aqui é Cleber, mais uma vez falando aqui do final da rodovia dos Bandeirantes Chegando de Campinas, só que hoje faremos um caminho diferente Porque estamos indo direto na Procto Então vamos pegar aqui a marginal do Rio Pinheiros E vamos nos dirigir até a Ponte do Socorro Correto? Então é isso aí Os vídeos aqui vão ser de 15 minutos Porque estamos com problema no canal, não sei porquê Só estão editando filmes de 15 minutos, beleza? Então vamos filmar 15, depois mais 15, depois mais 15 Para dar continuidade, porque senão fica sem perna e cabeça, beleza? Então primeiramente agradecendo a todos vocês aí pelo carinho para a companhia Por estarem aí na minha garupa, por darem palpites, escreverem aí seus pensamentos Muito obrigado, 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 tamo junto Então aqui a diferença é essa Em vez de irmos para a esquerda ali, vamos aqui para a direita Vamos pegar a marginal do Pinheiros, sentindo o Zona Sul Vamos até a Ponte do Socorro Ok? Então é isso aí, vamos que vamos Como é que estão as férias aí, molecada? Obrigado aí pelo comparecimento na loja Aí o cara escreveu para mim, falando Eu fiquei muito magoado porque fui sábado na sua loja E você não estava, andei, fui sair de São Bernardo Você me desculpa, a todos vocês aí Mas foi um convite de última hora para andar lá no autódromo, velocitar E são algumas oportunidades que a gente não pode perder Então vocês me desculpem, vocês são muito importantes para mim Vocês são a razão do meu viver Mas infelizmente tive que ir lá dar um rolezinho, beleza? Fica para uma próxima Esse sábado também não estarei presente porque estou embarcando Amanhã para Orlando, vamos ficar lá 10 dias Vamos voltar no dia 31 A loja de Indaiatuba está com a inauguração prevista para o dia 8 de agosto Tanto com a presença de vocês Vamos fazer lá talvez um churrasquinho, sei lá, alguma coisa parecida Vai ligar um dinheiro hoje para o trânsito do recado Bem diferente daquela distância que o meio ano caiu outros dias, né? Fizemos alguns vídeos por aca Vai com calma, filhão Que não queremos Aproximação, acidentes Vamos fazer o gênero Dá isso aí, aproveita e mexe, miniférias aí, está acabando Vamos já nos preparar Para voltar na rotina das aulas E é muito importante a gente Ficar aí 25, 30 dias de férias, né? Não temos que nos posicionar para voltar à atividade Espero que todos tenham uma ótima semana Lembrando aí, né? Os limites de grossidade da marginal baixaram Aqui era 90, agora é 70 Radar, radar de frente Não tem problema Porque nós temos pra cá frente Tá isso aí, graças a Deus Estamos aí com saúde Caminhando aí para mais um Uma etapa de nossas vidas Nunca viajei para fora Tô na nossa sociedade no cacete Vai ser bem legal Vamos chegar em Orlando Amanhã à noite Quem quiser trombar com a gente Essa colar E lembrando que eu não estarei No evento de Sorocaba Na Arena Slow Drive Mas a minha equipe estará Com todos os nossos equipamentos Acessórios, camisetas Enfim Bom, a nossa loja itinerante Ele quer vir para a direita Só vai ficar olhando É, porra da nada Algumas coisas que não concordamos Não tem jeito Ah, mas andar no corredor é proibido E aí? É Quando você quer a sua pizza Ou o seu remédio da farmácia Você não lembra disso, né? E aí você quer o mais rápido possível Você não está preocupado Se o cara vai passar no corredor Se não vai Então é foda, brother Temos tudo isso aí Para levar em consideração Né? O corredor é uma coisa Pra ficar aqui em São Paulo E que faz parte aqui Da nossa rotina Não tem como falar que é proibido Falar que vai mudar Falar que vai montar Né? É complicado Já acaba o trânsito Já começa a ficar um pouquinho Mais pesado Mas nada comparável Aos dias De trânsito pesado Né? É complicado Vamos aqui Vamos Obrigado, obrigado Sem apavorar os caras Para não fazer cagada Já podem se preparar Para o salão das duas horas Que vai ser Show Estaremos lá Presentes com essa moto Ou com outra Não sei Vai saber, né? Já faltam dois meses Já lá Muita coisa pode acontecer E aí, caralho Tia, foda Ele freia tudo Mas não deixa nós passar Dá pra entender Não, é? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Começando a dar o ar Tempo estranho Vem dando seta pra direita e caindo tudo pra esquerda E ele acha que tá certo ainda Fazer o que né Faixa branca úmida É o perigo hein brother Deu mão caiu Pode ter certeza Então vamos encerrar Esse vídeo por acá E já vamos abrir outro Beleza beleza Então é isso aí rapaziada Obrigado obrigado até o próximo vídeo Levaremos nosso equipamento para Orlando E lá tentaremos fazer alguns vídeos Beleza beleza Até o próximo vídeo E aí E aí